Bug DXP Fortnite AFK novo em real, então já aperta no like que sei que esse vídeo te ajudará e garanta estar inscrito com as notificações ativadas desta vez você precisa entrar na versão 209 então coloque este exato código de isolob e inicie uma partida privada não precisa escrever ou ver que ele aparece sozinho esta versão tem botões novos para muitos níveis então presta muita atenção em tudo o que faço pule exatamente no mesmo local e olhe para o pixel para ativar o XP AFK que multiplicaremos várias vezes lembre-se de apoiar com o código NAWANG na loja de itens para retribuir ajuda no XP o segundo botão fica em cima da máquina de vendas da espada mas agora vamos pegar muito mais já aproveita para compartilhar o vídeo para ajudar mais pessoas e no mesmo lado do cofre da parte de baixo você encontrará mais um pixel que te dará muito XP e nesta ilha temos vários outros botões que realmente funcionam sim parceiro todos os truques aqui do canal funcionam de verdade então seja inscrito com as notificações ativadas para sempre saber dos truques quando dão o maior lucro possível você precisa obrigatoriamente passar pela barreira de spawn com um carro e logo vá no mesmo canto para multiplicar ainda mais o XP e depois pule para baixo na ilha lembre-se de comentar quanto ganhou que quantidade varia para cada conta vá no mesmo canto da ilha que voo que atrás do pneu terá mais um botão daí é só deixar teu personagem farmando no AFK a a a Obrigado.